A Mulher de Portugal As inglesas para já passam tantas, tantas vezes As noites a beber chá e a falar com os ingleses A francesa é mais perversa, não quer pautos lá reine Fazem amor às avessas, regadinho com champanhe A Mulher de Portugal só se encontra satisfeita Com portugueses de gema, palma regio em direita Viva a mulher portuguesa, viva o homem português No amor nunca se cansam, lá vai uma, duas, três As deslavadas suecas fazem coisas arrasantes Cenas de amor com cuecas eventualmente chocantes As gregas são relaxo, é só amor escuro e negro Dormem de pança para baixo e os gregos ficam mais gregos A Mulher de Portugal só se encontra satisfeita Com portugueses de gema, palma regio em direita Viva a mulher portuguesa, viva o homem português No amor nunca se cansam, lá vai uma, duas, três A Espanhola é um sarilho, só quer toiros não quer treta Nem ao som do fandanguinho, mira-lhe o stede de moleta A portuguesa de raça, é que faz a coisa certa Não pode passar nem passa, sem dança de perna aberta A Mulher de Portugal só se encontra satisfeita Com portugueses de gema, de alma regio em direita Viva a mulher portuguesa, viva o homem português No amor nunca se cansam, lá vai uma, duas, três A Mulher de Portugal só se encontra satisfeita Com portugueses de gema, de alma regio em direita Viva a mulher portuguesa, viva o homem português No amor nunca se cansam, lá vai uma, duas, três A Mulher de Portugal só se cansam, lá vai uma, duas, três